Em São Paulo houve um novo passeio de moto de apoiadores do presidente Bolsonaro com a presença dele. O ato chegou até Jundiaí e retornou para a capital. Segundo os organizadores, ao menos 100 motoclubes de São Paulo participaram do ato que começou pela manhã. Havia manifestantes com e sem máscaras. Muitos levaram a bandeira do Brasil. Um triciclo caracterizado de tanque fez referência ao exército. O presidente Bolsonaro foi à frente. A placa dele estava coberta, assim como de outras motos. Bolsonaro estava sem máscara, sem óculos de proteção e com um capacete sem viseira, o que é uma infração ao Código de Trânsito. Uma faixa fazia críticas ao Supremo Tribunal Federal. Eles seguiram até Jundiaí pela Rodovia dos Bandeirantes, que foi fechada para o trânsito comum. O esquema de segurança custou aos cofres públicos, segundo o governo paulista, 1 milhão e 200 mil reais. Houve dois pequenos acidentes. Um moroqueiro sofreu uma fratura no pé. Bolsonaro parou na rodovia, discursou e causou aglomeração. O passeio de moto terminou em frente ao Parque do Ibirapuera, onde havia uma concentração de apoiadores esperando. Alguns levaram faixas em inglês e português que pediam intervenção militar, que atenta contra a democracia e a Constituição. No discurso, Bolsonaro voltou a citar um documento falso atribuído ao TCU, para dizer que as mortes por Covid estão superestimadas, o que não é verdade. Defendeu novamente o uso de remédios sem eficácia para o tratamento da Covid. Também insistiu contra o que dizem entidades e sociedades médicas brasileiras e internacionais, que no estágio da pandemia no Brasil, no momento, quem já foi contaminado, quem foi vacinado, não precisaria usar máscara. E que o Ministério da Saúde estuda aparecer nesse sentido. Atacou também as medidas de isolamento necessárias para a contenção da pandemia. Nunca tinha visto uma coisa assim na vida. E com sorte, eu nunca mais vou voltar a ver. Tapa de novo. Tá bom. Pode ter certeza. Onde vocês estiverem, eu estarei no meio de vocês. O governo do estado de São Paulo anunciou que multou o presidente Jair Bolsonaro, três ministros e seis deputados por não usarem máscara, o que é obrigatório no estado. Entre os autuados estão os ministros do Meio Ambiente, Ricardo Salles, de Infraestrutura, Tarcísio Gomes e da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. Além dos deputados federais Eduardo Bolsonaro e Carla Zambelli. O valor de cada autuação é de R$ 552,71.